o sistema de correia dentada da S10 neste caso aqui ainda não chegou de arrebentar e ainda bem e vamos fazer uma troca de correia dentada vamos fazer revisão de alguns componentes nesse sistema aqui nessa caminhonete vamos passar para o cliente tudo tá acontecendo tem algumas coisas para terem checadas nela correia dentada troca correia sensor a S10 é recomendável a bomba d'água porque ela dá problema bomba d'água aqui nesse local vai um tampão de borracha porque aqui a gente coloca a ferramenta de ponto aqui é um dos locais que vai ferramenta de ponto a ferramenta de fazagem desse motor e aqui você sabe o protocolo lá que será tudo lavado isso aqui tudo será devidamente lavado beleza mas quer acompanhar serviço em detalhes vem comigo após a vinheta senhores e senhores saltações aqui quem nos fala é o Netão falamos direto da agra automecânica 4x4 de o Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de Caminete Classe A sim escuta escuta quem está chegando ele mesmo ele está chegando aqui eu não ele vai querer me enfaticar ele quer me enfaticar ali ele quer me falar de lascar ele quer faticar vamos começar mais um vídeo do seu canal Classe A pelo meu chapéu você já viu Hilux Hylux esse 10 o Chevrolet S10 troca de correntinha correntada vamos ver a quilometragem dela vamos lá vamos lá eu vou tá bom vou falar o que aparecer no vídeo né amigo vai ninguém pegou não o miguel fala mandou alô para galera aí aí e vamos lá que você fala de coisa assim vamos lá que vocês querem ver a caminhoneta certamente que sim muito bem senhoras e senhores olha aí a S10 Baita caminhonetaça né e eles olha só que a gente já descobriu aqui olha aí às vezes o cliente tá nem sabendo a vez não nem sabia olha só o vazamento de água olha aí tá vendo ó vinha pingando algum tempo já olha o pingo aqui já vinha pingando e tá vindo dali ó e já vai trocar com a dentada e já vamos fazer aqui uma revisão na frente aqui beleza essa ideia como eu falei para vocês é uma caminhonete que a gente fala que pode comprar que é boa também certo e eu vou confirmar a quilometragem dela quando chegar ao s mas essa caminhonete que ele está com 157 mil quilômetros rodados e não foi trocado essa correia dentada ainda e não foi dar uma dentada num vídeo daquela s10 branca esse vídeo aqui ó e nesse vídeo aí para seu card do canto da tela é uma s10 com 128 mil que arrebentou a correia então o que acontece naquele caso acho que o uso era mais severo que esse aqui que essa aqui tá com 157 e ainda não arrebentou a bucha do amortecedor estourada e é que aquele que eu falo para vocês o carro entra a gente dá uma checagem geral no veículo faz uma uma varredura para o cliente passa tudo para ele que precisa fazer certo e faz aquela checagem de freio suspensão mesmo que foi dentado se o veículo possui pontos de engraxamento na suspensão ou cardan recebe graxa azul aqui o esse radiador vai ser removido vai ser lavado olha a sujeira do radiador e olha como tá sujeira me chamou para mostrar o óleo do diferencial ali que eles vão lá ver e se o China nem me chamou para ver e nós olha isso gente óleo diferencial cheio de água e olha a do diferencial traseiro cara poxa vida em S10 e olha aí o que agora hein e vou ver o dianteiro na China vamos lá ver o dianteiro ele se o traseiro que não tinha incidência de encher de água vamos ver o dianteiro então vamos ver o dianteiro beleza é isso mesmo olha lá aditivo bom bolo d'água tal tal a quilometragem não tá aqui mas é 157 mil e beleza aqui nisso e o que que me ganha acabou de falar aqui ó se o de trás que não entra muito tá acima a gente da frente é milionário e eles vamos ver ali vamos deixar o menino chinês aqui o filho de Dona Salete o China tem os caras que fala que gosta que eu estava esse momento quando você aparece no vídeo se eu não falar que você é o filho de Dona Salete o menino mais chinês do mundo o cara fica bravo e vamos lá Guiriras e olha tá tá com água também ó tá sujo também tá sujo não tá com a quantidade de água que tá naquele traseiro ali mas pela cor do óleo vocês estão vendo também tá sujo demais olha lá vamos ver China vamos ver tudo isso aqui para ele ficar transferência também pode abrir a transferência e o Diogo chame lá ou chama já não faz o vídeo para ele aqui ó olha aqui é cheio de água de frases e já chama ele tem que falar que não mandou uma revisão e beleza aqui então ó óleo dos dois diferenciais aquele cano de água Oi e aí querido seguinte como eu falei para vocês esse veículo aqui e ele veio fazer esse vídeo corredentada agora se a gente chega troca o adentada para o cliente e já entregar para ele ele ia ser com isso aí em breve se você trazer ele ia estourar em breve entendeu em breve inclusive tanto de água que tem ali seria interessante ele colocar o óleo agora colocar um óleo ali trocar daqui um simples vídeo vamos voltar aqui trocar de novo até instruir eles para isso para fazer aquela limpeza dentro do diferencial traseiro beleza então senhoras e senhores vamos fazer esse acompanhamento de tudo aqui e passar para ele segundo ele também o óleo do câmbio foi trocado com oitenta mil quilômetros mas é tão sinal de trocar porque é de oitenta e oitenta mil o correto é de cinquenta e cinquenta primeira com oitenta a partir daí com oitenta é a primeira troca com cinquenta a partir daí de cinquenta em cinquenta e eu não sei se vai fazer o efeito a troca do filtro então a gente vai fazer para ele toda esse essa varredura aqui beleza então essa é a importância de ter um protocolo de serviço no veículo às vezes o cliente troca com a dentada e não e sai com esse óleo daquele jeito vocês viram você virou óleo diferencial pois é então vamos acompanhar agora o lançamento para ele e aí vamos vamos ver qual será o o serviço dessa S10 aqui olá guerreiros o óleo do clã pode soltar olha aí olha o olho do clã é essa caminhonete tá precisando fazer uma revisão de lubrificação olha isso a nossa e eles é que vocês não estão sentindo como eu falo para vocês a sensação olfativa do do cheiro do óleo do câmbio como que tá cheiro de queimado tá vendo ó e para fazer a seda corredentada tem que entrar radiador fora e o radiador olha o óleo saindo lá e o radiador dentro do radiador do óleo do arrefecimento tem um radiador de óleo do câmbio tá ligado nessas mangueiras aqui ó inclusive é aqui nesse sistema que a gente faz a troca de álise um retorno outro é é uma alimentação outro retorno então e como tem que ter radiador fora o óleo já baixou vai assim essa quantidade de ml vai baixar até mais durante serviço certo aí você vai emendar um óleo dele vai pegar óleo de câmbio vai colocar um óleo novo em cima não dá e aí dá aquele problema que a gente sabe de câmbio então tem que fazer a troca com diálise beleza então para fazer a remoção menino chinês ainda o menino mais chinês do mundo ainda coloca uma mangueira para não pingar muito ó para verdade só o menino mais chinês do mundo que eu digo para vocês como a mangueira transparente a gente já tem uma base até da cor do óleo olha aqui a cor que tá esse óleo do câmbio e vocês sabem que ele é vermelho olha isso então de qualquer maneira baixou um pouco nível aí tem que fazer essa troca se tem que fazer é o cliente vou até convidar ele aqui acho que a primeira vez que ele tava vendo conosco e veio por causa do canal vou falar só que não quer dar uma olhada vinha essas peças né porque eu a pessoa só fala pois levando para ficar com a dentada e eu até o óleo de diferença olha isso olha a cor do óleo diferencial é por isso que eu digo para vocês a importância de fazer a troca de sistema diferencial o câmbio tração de qualquer veículo é para isso você tira e monitora pelo menos a única forma de ver nível de óleo de câmbio diferencial é tirando o bujão de cima não tem vareta então nesse caso aqui vocês estão vendo como é que tava ali o cliente não sabe disso né ele não sabe que tava assim na iminência de estourar o diferencial dele por falta de pelo óleo tá contaminado com água que aí o lubrificante ali dentro perdeu toda a sua ativação perdeu todas as suas propriedades aí vai começar da água do atrito vai começar a aquecer enfim beleza e logo eles vão drenar ali água do radiador Nossa até água do radiador tá queimado tá 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 precisando trocar Olha aí e até a água do radiador tá tá já tá começando a perder a cor vocês sabem né você precisa monitorar a água do seu radiador é pelo pela cor o aditivo é rosa se nesse caso aqui tá barrento não é nem barrento né Guerreiro aquela cor é ferrugem né Olha lá olha isso e o radiador o aditivo já perdeu toda a sua sua capacidade aí já também o aditivo do fluido radiador já já tá na hora então Guerreiros revisão urgente na S10 e essa aqui daqueles modelo novo bonitão né aquelas bem top ó nota 10 vamos fazer para o cliente aí vamos ele vai assistir esse vídeo depois eu vou mandar tudo para ele ele vai ver tudo isso aqui vai falar é rapaz tava na hora mesmo e chegamos na corredentada aqui e aí a gente vai e olha como que tá tá vendo certinho tenta sujeira aqui olha só o tanto de sujeira que tá aqui olha lá quantos quantas vezes eu vim oficina pessoal vai trocar corredentada a vez nem bate ar aqui aqui que Jesus protocolo águia exige que seja feito a digitalização do ambiente vai ser lavado tudo isso aqui para colocar uma corredentada nova aqui no lugar lavado Beleza e a vão aproveitar eu vou ver se vai ter troca de óleo e filtro lá vai se alojamento do filtro de ar lava aqui e como vocês viram na no vídeo Olha lá onde é o vazamento de água lá na mangueirinha lá tá vendo ali ó eu vou levar o celular até lá e vai ficar em silêncio questão áudio não vai captar beleza E aí E aí e vocês perceberam algo lá embaixo eu fui filmar aqui tô olhando lá embaixo tem um trinco em cima do chassi ali na travessa do chassi vocês viram repare novamente e E aí e olha aí guerreiros vou até passar isso para o cliente tem que dar um pingo de solda ali um cordão de solda ali embaixo bem ali ó em se bem praticamente aonde tava pingando a água eu vou dizer para vocês que você ver talvez essa trinca que tava o trem não tinha visto a água talvez que tá bem embaixo da trinca ali ó tá vendo até que tá bem baixo bem próximo do lugar do vazamento talvez pingar ventava na trinca o cliente não via e olha que coisa tá vendo guerreiros o que que é uma revisão então você já conhece nosso serviço lava tudo desmonta tudo lá higieniza e coloca no lugar de volta e vai descobrindo todas essas coisas no carro do cliente que às vezes ele nem sabe deixa eu esticar o pescoço aqui vamos lá em cima da solda vamos lá E aí 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 e viram ali trinca dos chassis ou vazamento do cano de água você vira que é porque a trinca tá até úmida Talvez seja isso que o cliente não via Talvez, talvez É só uma teoria, beleza? Vamos seguir com a desmontagem E aí E aí E aí, gostou desse talento do menino chinês aí no motor? Você viu que garrada na orelha desse menino mais chinês do mundo? Esse é o protocolo aí, guerreiros Olha a limpeza Olha que higienização dos componentes dessa caminhonete Sensacional, né? Sensacional Então, guerreiros Agora a gente começa a remontar tudo Colocar retentores Correr dentada Vai trocar essa tampa de cima aí, ó Essa tampa da S10, guerreiros Dá um problema sério nesse aqui, ó Aquele tipo de anti-chama ali, ó Vaza demais Só não tá vazando mais agora Porque foi lavado Olha lá Olha o tanto de vazamento lá Vocês estão vendo? Aí tem vazamento na tampa Tinha vazamento aqui por dentro Aí o cliente falou Olha, essa tampa tá com defeito Ele falou, não, troca Show de bola, guerreiros Você tem essa tampa original Você tem que ver as peças originais aqui Eu vou apresentá-las pra vocês Inclusive a mangueira Até aquela mangueira de baixo ali, ó A gente conseguiu o original também Aquela mangueira ali E aí eu vou mostrar pra vocês Assim que as peças Estiverem à disposição aqui O pessoal de peças tá separando elas ali Então a gente já vai colocar Beleza? Nota 10 Gostou dessa melodia aí? Gostou dessa melodia? Dessa partida? Olha quem deu partida aqui agora Verdurão Guilherme, você vê a Verdurão andando na rua Esse dia eu encontrei com ela na rua Como é que eu encontrei com ela? Pessoal, eu falei Vai dar uma volta nela lá Aí foram andar, cara Tá em pé Vocês estão vendo Como é que ela ficou em pézona? Olha só Aprumada Alinhada E agora o Eduardo Aranha Tá mandando pra nós os pneus Caramba Vai chegar essa semana os pneus, hein? Verdurão tá na reta final, hein, guerreiros Show de bola, hein? Vou resumir em uma palavra Nota 10 Ô, guerreiros O cliente autorizou fazer Todas essas trocas de óleo aqui, tá? O óleo diferencial aqui Estava atendendo um outro cliente ali O menino chinês fez a drenagem do óleo aqui, ó Certo? Ó Mas tem até um short desse diferencial Será que tem alguma coisa aqui, gente? Já escorreu tudo Vamos ver Ó, guerreiros Vamos ver se vai sair mais alguma coisinha aqui Gente, eu vou guardar um pouquinho Pra mostrar no vídeo É Não guardou tão pouquinho assim, né Mas olha aí Aí eu já falei pro cliente Fazer o seguinte Vamos colocar o óleo aqui Com 5 mil Ele vem trocar Faz 4 mil pra trocar o óleo do câmbio Olha, fazer a troca de óleo motor Aí a gente vai fazer essa troca de óleo De novamente Pra fazer uma lavagem aqui, beleza? E o Mr. 4.4 tá aqui, ó Pegando a drenagem do óleo do câmbio Isso aqui eu peguei no começo, ó Tirando o óleo do câmbio Olha aí, guerreiros Que coisa, né, rapaz? É, sem o flash não dá pra ver direito não Agora lá É melhor ver certinho, né Com o flash fica um pouco de luminosidade Mas sem o flash fica meio fática essa imagem aí Olha aí Vamos começar a drenagem do óleo do câmbio Queimado, hein Olha só É isso aí, guerreiros Ele soltou o da frente já, milionário? O do diferencial não, né Aí vamos no dianteio também Vê se vai gastar agora no dianteio, Xinguinha Queimado, né, gente Olha aí, guerreiros Tá vendo? Ele só tem esse cheiro de queimado Olha quem fez um barulho O menino, filho de dona Salete É isso aí, guerreiros Olha lá Vamos fazer o seguinte, guerreiros Naquele serviço completo do protocolo águia Vamos tirar fora o respiro aqui Do diferencial Olha ele aqui, ó Tá vendo? Vamos tirar Vamos dar um confere lá em cima nele Vamos ver se ele não tá travado E se ele tá... E se ele é de plástico ou de ferro Vamos trocar ele Se for de plástico ou de ferro ali, beleza? Olha lá, o menino chinês, ó Dando aquele confere, ó Viu lá? Vendo se não tava entupido o tubo ali Se estourou o retentor Pode ser que tenha água Tava entupido ali, entendeu? Como é que é, você falou aqui? É, começou aqui É que eu fechei aqui Ó, Guilherme, vai lá Você vai ver como vai começar a pingar Olha no dianteiro, guerreiros Quer soltar aí, rapidinho aqui Enquanto a gente termina ali Já ele começa a pingar Então pode soltar ele já logo aí Quer soltar aí? Tá reto Olha lá Vocês viram ali a água que saiu, Guilherme? Olha aí Cheio Ó, no começo do vídeo eu falei assim Ah, parece que não tem muita água nesse diferencial aí Parece que não tem muita água Mas olha aí Eu me enganei Em cima tava pretinho, Guilherme Olha o que que é água aí dentro Não, tá pingando água pura Água pura, meu amigo Olha só Olha aí Olha aí Vocês viram aí Vocês tão vendo aí, Guilherme? Vocês tão vendo? Olha aí de novo Pressionante Fazer o seguinte Eu vou fazer um short agora desse diferencial aqui Depois a gente continua Só um momento Sabe que óleo é esse aí? Óleo do diferencial dianteiro da S10 Contaminado com água Olha só Vocês viram a água pingando no começo? Pois é, Guilherme? Não faço ideia de quantos quilômetros Tá esse veículo aí Esse óleo aí dentro O veículo tem 157 mil quilômetros rodados Esse óleo no diferencial dianteiro Eu não sei quantos km tem Mas esse defeito da S10 De entrar água no diferencial dianteiro Vocês viram aí Então, guerreiros Façam a troca do óleo diferencial dos seus caminhonetes Com no máximo 50 mil quilômetros O ideal 40 mil Em breve Um vídeo completo Desse serviço aqui Com troca de corredentada E troca de óleo de câmbio Aqui no BDA 4x4 Não perca Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você ficar por dentro Dessas notificações Guerreiros Dá uma olhada nisso aqui Ó Ó o óleo que tava aí dentro Olha só Essa prasta cinza Que tava aí dentro Eu fiz uns shorts Vocês viram a água pingando Não foi isso? Eu fiz uns shorts Pra esse canal E olha só Pra esse canal Fiz um shorts pro canal Desse óleo Eu disse que não tava muito sujo Porque quando tira em cima Guerreiros Deixa eu falar pra vocês Quando tira em cima ali Ali fica meio É... Você se engana Né? Mas quando tirou embaixo Vocês viram a quantidade de água Que tinha aí Isso é com água Beleza? E aqui estamos tirando do câmbio Ó Olha o do câmbio aí Impressionante, né? Olha O óleo do câmbio Então é isso, guerreiros Vamos fazer essa drenagem aqui Deixar pingar bem aqui no dianteiro Deixar pingar bem O traseiro ali também E aí a gente continua Com esse serviço aí Beleza? Cliente também veio pelo canal Sim, esse cliente aqui Viu Viu a troca de óleo A troca de corredentada Pelo canal Gostou do serviço Esse torce caminete aí Sensacional, né? Guerreiros Olha o óleo aí Pode derramar aí Se conseguir derramar ali Olha aí Olha o óleo Do câmbio automático Da S10 Que coisa, hein? Olha o ímã ali Mas chega Tá parecendo um Olha lá Olha como é que sai, guerreiros Vocês estão vendo aqui Como é que sai o cárter Olha a cor Que sai esse cárter Olha a quantidade de sujeira no ímã Eu vou passar meu dedo lá Ó, ó, ó Olha aí Tá vendo? Olha isso aqui Olha lá, guerreiros Agora Vocês conhecem o protocolo águia Vai entrar limpeza Higienização Pintura Olha a sujeira Esse é de S10 Esse aqui é um dos mais sujos, né? Esse aqui é Essa aí é o mais sujo Tá muito sujo, guerreiros Você olha E o cliente comentou Que tocou há uns 4 Mais ou menos Há uns 70, 80 mil quilômetros atrás Mas ele falou Que foi rapidinho Só tiraram daqui O cárter colocou em cima Não trocaram o filtro Vocês nem trocaram o filtro Ele falou Acho que não Quer ver, ó, guerreiros Vou mostrar pra vocês o filtro aqui, ó Olha isso aqui Olha o filtro aí Esse é o filtro Vamos trocar o filtro E fazer a higienização do cárter ali, guerreiros Já pronto Olha lá Olha lá, guerreiros Beleza? Então é isso aí Então essa é a importância Que eu sempre digo pra vocês De trocar o óleo das caras de transmissão Cara, 40, 50 mil Eu tô mostrando aqui com fatos Eu tô mostrando o dia a dia Da realidade Nada de achismo Nada de opiniões De Boris Barnes E a nossa resposta foi a mesma Não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro Aliás, de carro nenhum Que fala que óleo de câmbio manual não se troca Ah, né, também Isso é câmbio automático Cara, ele também Tem vídeo dele falando Que câmbio automático É pra dar um milhão de quilômetros Se eu achar esse vídeo dele Eu vou fazer o meme do Boris Barnes De novo, beleza? Mas tá aí, ó Por isso a importância E guerreiros E repito Essa caminhonete chegou aqui pra tocar com a dentada Mais o nosso pacote O nosso pacote De protocolo Águia de confira e tudo A gente descobriu isso aí pro cliente E ele ia viajar final do ano de férias Ele falou Cara O que eu posso falar comigo aqui? Nós tava conversando Ele falou Cara, eu ia viajar final do ano Cara Falei, cara Se a gente fizer o traseiro Com esse óleo desse jeito aí Estava na iminência de arrebentar De estourar os rolamentos Falou Não Vamos fazer o serviço aí Beleza, guerreiros? É isso aí S10ona Servição top, hein? Eis o protocolo Águia Guerreiros Lembra do cárter? Como tava sujo Olha o imã Olha o imã Olha isso aqui Lembra que eu peguei o imã Soltou muito sujo na minha mão Então Olha lá agora Olha isso Olha isso, guerreiros Olha aqui, higienização Se eu falasse assim Ó, o cárter não teve jeito Tivemos que colocar um cárter novo Você acreditaria? Não acreditaria? Então Olha lá E aqui, ó Olha o pilar de fora Olha só Higienizado Limpo Pintado Olha isso Olha lá E o menino chinês com a cintura de um Tá na mão Olha o vinho O original do cárter Olha aí Esse é o menino mais chinês do mundo O filho de Dona Salete Olha isso, guerreiros Sensacional? O dono do carro quando vem o vídeo Falar, rapaz Aí o negócio é diferenciado, hein? Olha só, guerreiros Olha só Sensacional, né? Esse aqui até é uma foto Nossa, que eu gostei, né? Muito bem Senhoras e senhores Depois de muita luta Uma odisseia, guerreiros Olha o cano aqui Aquele cano que vocês viram lá no começo Furado Olha só Ele sai daqui, guerreiros Ele sai desse lado aqui, ó Daquele tubo ali Passa por trás aqui, ó Sai daqui Passa por aqui Dá a volta lá Vai lá atrás da bomba De alta É brincadeira, guerreiros Olha lá Imagina Aí você imagina a mão de obra Para tirar fora esse cano Ele está aqui, ó Obviamente tem que ser um original, né? Não tem outro jeito Olha aí GM Peças genuínas Tubo de refrigeração do óleo 94586929 Vamos ver onde que é feito isso aqui Peças genuínas Aprovado por General Motors Centro de Logística General Motors Irinói Detroit, Michigan Associação Avenida CNPJ Enfim Então, guerreiros O cano está aqui, ó Vamos botar um cano original ali E esse aqui é o cano que furou lá Aí, guerreiros Quando o cano fura, meu filho Aí não tem jeito, né? Ele furou Não tem condições Ele vai É... Ele está todo puro Olha lá Olha aí por dentro, está vendo? Se num ponto ele furou É porque Com certeza Ele está furado Ele está todo deteriorado por dentro Não adianta só Soldar e arrancar pedaço Mais uma vez Eu mostro para vocês A necessidade da troca Do fluido Do radiador Guerreiros Troca com 50 mil quilômetros Até o fluido do radiador Você vai e troca Com 50 mil quilômetros Olha aqui A mão de obra Para tirar esse cano Se troca o fluido Com 50 mil Esse cano A parte de arrefecimento Dura quase que a vida toda Do carro Entenderam? E aqui era a dica Além de você trocar o fluido Sempre ligue o ar quente ali Para circular dentro do painel O... O fluido, beleza? O fluido novo Trocar o que está lá dentro Vai vir para fora Beleza, guerreiros? Então é isso aí, ó Menino chinês No comando do ataque, hein? E eles, ó Essa aqui é a flange Do retentor traseiro ali Da S10, ó Sai assim, ó Suja Olha a sujeira que sai Aí daqui a pouco Vocês vão ver Quando essa peça Passa pelo protocolo águia Tá aqui a bomba d'água Certo? E já tem folga Por isso que é bom Trocar a bomba d'água E as peças da corredentada Estão aqui, ó Tudo para começar A passar pelo protocolo águia Que vocês viram Já como que funciona E aí eu vou mandar Para o cliente Esse vídeo assistir Eu falei para mim Eu estou gravando o seu vídeo E você vai assistir Certinho lá O serviço, beleza? O milionário acabou De soltar ali, ó O filtro da S10 Ó o tanto de óleo Que tinha dentro ainda Olha a cor do óleo Está saindo Olha lá E fica saindo óleo Não para nunca Olha lá Olha lá É isso aí Olha lá Tem que fazer dessa maneira Tem que ser dessa maneira Muito bem, senhoras e senhores Vamos trocar a tampa de válvulas Corredentada nova Primeiro Tensor novo Bomba d'água nova Certo? O cano novo O cano foi trocado Vocês viram Foi feita a solda lá embaixo Está vendo a solda lá? Foi feita a solda E a tampa de válvulas Aquele detalhe Que eu sempre falo Olha a mão de obra Para tirar essa tampa de válvulas Tem que tirar até O mecanismo ali Do limpador de para-brisa Beleza, senão a válvula A tampa não passa Ela fica lá embaixo Está vendo? Vamos botar a tampa nova A tampa nova aqui Olha que beleza A tampa de válvulas nova Sensacional Beleza, que é o original Reservatório do radiador novo Também Vocês viram como é que estava a água Vamos colocar tudo novo aqui Beleza? Então é isso aí Corredentado Tensor, bomba d'água Tensor, bomba d'água Tampa, reservatório Solda ou cano Fazendo aquela agarrada Na orelha Nessa S10 aqui Impressionante Vamos falar a verdade O pessoal lá Será que não pensou Na hora da manutenção? Ficou lá dentro O motor Quando tiver montado Eu vou mostrar para vocês Fica lá embaixo Aí não tem como você mexer lá Onde está Lá naquele Lá atrás Com a churrasqueira Aqui em cima Não tem jeito Beleza? É isso aí Revisão De lubrificação Com correia dentada Dessas STS Olha aí Aditivo do radiador novo Fluido Bardal Prontinho para uso Serviço Top Gun Correia dentada Olha que beleza Serviço mini chinês Olha só Bonito né Agora Guiz Vamos lá dar uma gorfada No óleo de câmbio Olha essa gorfada Aqui Vai lá Xiga Vem 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 E vem! Vocês viram que óleo preto saindo aí, que óleo queimado? Então, Guilherme, a gente vai abastecer a caminhonete, certo? Vai abastecer o óleo novo até que saia limpo, tranquilo? E aí vamos ver quantos litros será gasto para fazer essa troca com diálise aí, beleza? Estamos montando tudo aí e vocês estão acompanhando. Da última etapa, quando saiu o óleo limpinho, aí a gente volta a falar com vocês. Mostrando como é que ficou o resultado. Você vê o primeiro óleo que sai ali e daqui a pouco você vai ver o óleo que está saindo. Sai limpinho, limpinho. Seguimos na revisão brutal desta S10, guerreiros. O retentor do pião também deu problema de vazamento. Aí nesse caso aqui a gente trocou a flange, também estava ruim, certo? Tem a flange à disposição, retentor novo, flange nova. Limpamos o suspiro e está montando aqui agora o menino chinês, óleo novo. E já falamos para o cliente, olha o óleo que ele vai colocar ainda. Vai colocar, né? Vamos colocar o óleo aí, guerreiros. Aí já falamos porque eu vi que está solto aqui o bujão, ó. Então vai colocar ainda. Por que, guerreiros? A gente falou para o cliente. Falou, vamos daqui 5 mil quilômetros, vamos trocar esse óleo novamente para dar uma lavada aí dentro do diferencial, beleza? Aquela buchinha do amortecedor, acho que eu cheguei de mostrar para vocês, né? Se não, aqui, ó. Buchinha do amortecedor novo aqui. Novo aqui. Cheque show. Veículo está pronto. O óleo do câmbio já foi trocado. Aí eu não estava aqui quando fez a troca, mas olha aqui, guerreiros, olha aí. Protocolo águia, kart limpo, trocado. Foi feito a troca total desse óleo do câmbio, diferencial dianteiro, feito tudo, beleza, guerreiros? Então vamos seguindo aí com essa S10, garrada na orelha. Muito bem, senhoras e senhores. S10 pronta. Lavada. Batom no pneu. Olha lá. O batom no pneu é style, né? Sensacional, guerreiros. Vocês viram aí tudo pronto, colocou. Camionete é outra, cara. O cliente, quando montar nessa aqui, vai sentir outra camionete. Olha lá. Deu aquela limpada por dentro. Sensacional, né? Sensacional. Nota densa. E essa frente da S10, né, guerreiros? Olha só. Esse modelo da S10 é nota 10. Muito bem, senhoras e senhores. Dessa maneira, encerramos mais um vídeo do PDA, compartilhar o seu canal de camionetes classe A. PDA, S10, Hadoop, todas as camionetes. É aqui, é aqui. Já se inscreveu no canal? Vamos chegar a um milhão de inscritos? Vamos chegar a um milhão de inscritos? Vamos? Então vamos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, le abraço.